E aí galera, tô chegando aí pra continuar nossa jornada em Bald by Flame, um jogo sensacional. Na última, a gente parou aqui, né? Estamos acompanhados da Symbol e daqui nós vamos continuar nossa jornada com o Volkan. Vamos lá, vamos lá. E aí, já não viro já. Aí eu tentar pegar... é bom que vem ainda. Se vier mais, aí eu vou estar com problema. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Calma. Olha só. Você tá demorando muito pra atacar, cara. Tá demorando muito. Tá demorando muito pra atacar. Tá demoraando muito pra atacar. Tá demoraando muito pra atacar. Agora sobrou essa aqui. Que esbixo miserável. É um esbixo aí publicado. Beleza. Vou pegar as coisas. A cíndale, olha lá. Sofreu ali. Isso aí, enche a minha vida. Se eu tô precisado. E tem mais um negócio. Vamos lá, vamos fazer. As missões secundárias. Cadê agora? Nesse episódio eu vou fazer essa. Vamos entrar, né? Em Valvenor. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos lá. No último a gente. Desenhou lá os problemas das pessoas. Estranho, né? Estranheza das pessoas. Estavam aí. Tendo umas atitudes meio complicadas. E nesse vídeo aqui. Olha só. Não achei que eu ia vir parar aqui não. Tá bom. Só seguir o fluxo aqui. Tem missão secundária para todo quanto é lado. Lá em cima tem outra. Lá em cima tem outra. Vou nessa aqui, ó. Beleza. Falar com o Capitão. Capitão, estamos sob ataque. Os mortos estão indo dessa forma. Temos que estar prontos por eles. Você é sério, Vulcan? É um ataque difícil, Cap. Você lembra esses caras estranhos? Eles foram possuídos por uma criatura morta. Ele conseguiu usá-los para descobrir tudo que há para saber sobre esse lugar. E enviar as informações para os líderes. Delightful. É tudo que eu precisava. Certo. Você vai procurar os espais. Eu vou arrumar as defensoras para esse rato. Entendido, Capitão. Beleza. Era só vir falar com ele? Vulcan. Eu amo a nossa pequena chance. Mas você não está fazendo algo? Hock vai terminar o recon e ir direto. Não se preocupe, Capitão. Você está trabalhando para mim long enough para saber uma coisa. Eu nunca preocupo. Quero que as flores de abençoas para ajudar os vilares. Isso ainda está acontecendo? Assim que temos que ficar aqui, sim. Por que? Estou deixando. Estou deixando. Estou deixando. Estou deixando. Estou deixando. E agora? aqui dentro é aqui dentro o que será que eles querem comigo Tá, tamo aí Entra aí, vô Vamos conversar com esses caras aí Ah, é com o Elmar Hey, Vulcan I was looking for you I need to ask you something What can I do for you? Nothing, really Just... What can you tell me about your new friend, the sorceress? Her name is Edwin, and you better believe she is dangerous She's a magician, and based on her little spat with Alas, she is no amateur She proved that by killing him You should learn more about her That was pretty much my plan But why are you so curious about her? Oh, I'm just being careful Cautious I'm just keeping abreast, that's all I know little of the ways of elves Is this their normal way of speaking? Yeah, well, I'll let you know if I find anything out How is it going with your new trap? To be brutally honest, I haven't made much progress Got all the materials? Yes, I have gathered everything you said to get Perfect Now I'll show you how to assemble it This looks pretty good Maybe I should build some of these for myself I can't wait to try them out Beleza, valeu Let's change the subject I need your expertise Will you come with me? Of course I will Lead the way Relmar, you got a minute? Yes I have a few questions I need to ask you Let's change the subject Let's move on I need your help Come with me If you want Let's do it I need you Let's move on Let's do it Let's move on Let's play my mission See what will happen Let's do it It's now it's now vai comer. Agora a gente tem uma armadilha nova, uma trampa nova. Vamos nessa aqui. Ué. Vamos descer. Vamos atravessar a pontezinha. Será que essa aqui ainda tem a ver com os mortos? Com os mortos vivos lá? Daquela missão anterior. O boss que tem nesse jogo no final é um dos mais difíceis aí que eu já enfrentei. Entre todos os jogos aí que eu zerei e joguei, esse aí é o boss mais complicado que tem. É do boss mais plane até agora. Eu poderia ter ido pelo outro lado também. Ah, meu. Chegar lá vai ser. Passa correndo. Como se não houvesse amanhã. Vamos fazer a missão principal. Vamos fazer a missão principal. Agora eu me ferrei. Foi pro saco. Não deu nem barulho. Não deu nem barulho. Ai, tá. Bicho, bicho miserável, tá me tirando. Me mataram? Não, 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 não. Eu botei aqui com calma. Não, não, não. Vamos em Berodio. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos nessa. Mas ali tem mais um, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Levei nos fornos. Levei nos fornos. Era uma só. Ué, sai. O que que tá havendo? Não tinha uma estrada, um caminho aqui. Vou ter que sair lá embaixo. Resumindo, eu me ferrei. Vamos lá. Tá limpo aqui. Ali tem um negócio. Vamos lá. Tá aqui a missão. Estamos chegando. Olha só. Já me vi. Vai, fica aí. Fica aí! Pega aí! Curaça! Olha só! Legionário! Como que faz agora? O Lego, né? Curaça de Legionário! Melhorar! O que eu tenho aí? Vai para 17! Regeneração de Magia! Saúde! Não! Resistência a Veneno! Interrupção, mais 14! Essa aí é a melhor, né? Por enquanto! Não treinei em dúvida! Vamos lá para a missão! Eu achei que já ia dar, mas... Pelo menos está nesse mapa aqui! Tem muita, né? Para mim! Vamos enfrentar esse bicho! ... ... ... ... ... Não! Não! Olha só! Não! Esse mapa confunde muito! Confunde muito! Olha isso! Aqui vai! Não! Vamos fugir que é melhor! Vem pra cá Silvia! Vamos fugir! Aí a gente pega o Espírito do Rio! E ganha experiência! Está indo! Vem! Um! Vem! 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 O que é isso? Isso aqui é bom para conseguir experiência. E mais uma. Ah não, aquela eu já peguei. Ah não, aquela eu já peguei. Ah não, aquela eu já peguei. Olha aí. Ah não, aquela eu já peguei. Ah não, aquela eu já peguei. Eita, eita. Ah não, aquela eu peguei. Eita. Aqui. Aí sim. Show. Como assim? Eu quase morri aí. Cadê a símbio agora? Foge-se! Foge! Aí, olha! Olha a marola! Vamos ser esperto! Fala, olha a minha preta! Não! 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 Meu, se esconde já Se vira aí, rapaz Assim não vai atrapalhar Não atrapalha Vamos lá, pegar as coisas Aqui tem mais dois As decisões que tome no jogo Terão impacto nos seguintes eventos Especialmente os relativos Então tá Bom, não sei o que é isso ali O invitado que te possa Aí, vamos lá Beleza Guarda Velos sussurros Capitão? Não sei o que você conhece Neste cavern Rest assured A pessoa que mora aqui deseja tomar esse corpo. Ah, você quer dizer meu corpo? É uma desculpa que você não esteja como combate com isso. Isso está consumindo sua mente e agora, e ainda não oferecê-lo. Se você permitirá continuar, você será eliminado, e isso não está em meus interesses também. Agora isso é engraçado. Isso não é o que você está fazendo para mim? Uma desculpa comparação. Esse paracete não é nada. Isso não é significativo. Eu posso lhe proteger facilmente. Se você permitir, você deveria me dar mais espaço, mais liberdade. Abre sua mente em vez de me mantém preso. Sim, vamos ver. Você está me perguntando para deixar você entrar e marcar seu território. Mas no preço? Agora você terá acesso a uma parte mais grande de mim. A minha conhecimento, a minha poder. Tudo que você riscou é ganhar em conhecimento e poder, e isso não pode fazer a pena. Nós só vamos ser mais fortes, nós dois. Bem, vamos ver. Tudo está rosado e sem importância. Eu imagino que você terá uma desculpa transformação física. Sua corpo não foi criado para ter um poder como o meu. Ele vai te consumir se você não fornecer se você não fornecer a evolução. Não, 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 cara. Tu não vai fazer isso aí com a gente. Vamos voltar. Vamos buscar outra solução. Vamos sair dessa caixa e tentar pensar em outra coisa. Edwin ou os Scribes Reds, provavelmente, encontrarão outra solução. Você quer fugir. Nós não temos confiança nessas pessoas. Nós dois sabemos isso. Assim como nós dois sabemos que não vai ser o segredo desse caixa sem eu. Talvez não sem você, mas definitivamente não assim. Se os Scribes são validos de confiança ou não é realmente não a questão. Todos se sentem que é o seu interesse para a gente conseguir. Cada um tem uma visão diferente do que o significado de sucesso é. Eu só quero ficar assustado e nunca ouvir sua voz de novo. Ele só falou para você, não é certo? Como você sente? Você tem um fervo? Náusea? Você está afetado? Calma, meu cérebro funciona bem. Ele ofereceu para me proteger contra a magia que haja esta caixa, na condição de que eu deixo ele ter mais controle da minha mente. Você não deve escutar. Pelo menos não até saber mais sobre o que ela pode fazer para você. Em relação a essa magia, a melhor coisa para fazer é, provavelmente, falar com a Lia. E eu vou fazer uma pesquisa para mim também. Eu tenho certeza que podemos encontrar outra solução. Ok. A Simba usa mais a racionalidade. Eu acho que eu já vim aqui com o Hanval, né? Eu já estava aqui com o Hanval. Agora tem outra missão lá no outro lado. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos resolver isso aí. Opa, opa. Aqui tem mais experiência para nós. mais. Mais experiência. Volta. Deixa eles aí, Silvio. Deixa eles. Me viu. Ela me viu. Ela me viu. Ela sim duplica, né? A experiência. Vamos melhorar um pouco. Cadê meu level? Cadê meu level? Aqui, ó. Tem dois pontos. Meródio. Lá, as reflex. Tocam um inimigo. Três vezes. Em vez de duas. Eu quero um que eu aumente o dano, é aqui que eu vou ir, então primeiro a gente coloca esse, as réplicas encostam no inimigo, olha só, três vezes em vez de duas, isto, e aqui nós temos três pontos, eu ia colocar alguma coisa, pro gosto. Calma aí, vamos, com calma. Globalidade de crítico com achas, mais dois, verdugo. Maneja melhor as dagas. Dano de balestra, mais 30%. Saúde restabelecida, mas olha só, gasta menos componente em fabricar flechas de balestra. Isso aí é importante, hein. Caçador. Eu vou colocar isso aqui, ó. Dano de balestra, mais 30%. Aí sobrou um ponto, que eu vou investir depois, não, agora. Tá, aqui tem um negócio. Aí vamos pegar aquele bicho. Eu tenho que cuidar, ele tá me vendo. Assim é o que tá me atrapalhando. Eu tenho que cuidar, senhor. Eu tenho que cuidar, senhor. Eu tenho que cuidar, senhor. A gente só quer experiência, mais nada. Sempre! A noção não atrapalha. Beleza! A noção não atrapalha. A频 da Inwią! E aí e aí E aí A que valeu ponto pra caramba, esse livro? Você táando um ponto pra caramba. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ai, ai, ai. É, foi pro saco. Mais uma vez. Calma aí que eu tô todo perdido. É pra onde? Olha isso aí. Eu acho que é aqui, tá certo, né? Não sei se eu tô indo certo, se eu não tô. Parece que eu tô andando em circo. Eu já tava aqui. Eu não posso me perder. Tá no outro. É no outro. Não é toda dessa vez. Não nada, eu acho que é um copo. Tá no outro. O que você acha? Agora a gente vai ter que ali falar com o Liestas E beleza Vamos lá rapidão Vamos lá Sobe Passa nessas portas Vamos que nós estamos chegando Sempre dá essa carregada aqui E agora é aqui dentro Vamos entrar, vamos ver Tá aí o cara Vamos lá Estipulado que ela poderia ter acesso a todos os arquivos Porque ameaçou sua filha Estranho, hein? Por que ele tentou guardar esse secret Agora é o meu turno de dirigir Eu preciso buscar um modo de proteger meu espírito Então eu pedi o nosso healer Ele chegou ao mesmo tempo O nosso healer, Silvan, precisa de ajuda Você pode ir ajudá-lo? Eu vou ir agora Tá bom E aí Você poderá pegar um pouco de proteger o animal E a vida de plantas Em área Para eu estudar Eu poderia aprender A sua propriedade Não tem problema Eu estava planejando ir lá também Eu não encontro mais de extracos de corrupção Talvez você já limpa a corrupção Deu a corrupção Oh, bem Eu preciso de algo para proteger meu espírito É isso aqui que eu preciso Há uma caixa que eu não posso entrar Algo dentro tenta desvourar meu espírito Você não teria algo que eu poderia usar para proteger Você poderia? É engraçado Você está me perguntando Acontece que eu comecei a trabalhar A potência para ajudar você A combinação do demônio Em sua mente Mas seus efeitos De também pode ajudar A contração de extracção Eu preciso de um certo A segurança da cidade Depende da cidade Eu fiz duas doses Aqui, pegue Se alguém está com você Pode ser usado para proteger eles também Obrigado Eu acho que eu vou levar o Hanval junto lá Reunir amostras de corrupção roxa Ou eu vou levar assim Não, não sei Mr. Vulcan O que você te traz aqui? Vamos falar sobre trabalho Vamos falar de novo depois Então vamos levar Assim Vamos levar assim O problema ali está resolvido Agora eu vou resolver o problema do Silvan Silvan Sei lá como é que fala o nome desse cara aí E aí, né Vai sobrar só Entrar lá Que eu vou fazer no próximo Episódio Agora eu vou fazer Essa missão secundária Ué Eu já concluí Ah não Tem uma ali Tem uma ali Eu vou resolver essa aí Agora Eu vou resolver essa aí Será que eu vou falar com esse cara aí Meu respeito, general, sir Eu gostaria que você me dê um pouco de informação sobre a cidade Vamos mudar o assunto Tem mais nada Até mais, soldado Já resolvi a maioria das coisas aqui Já estamos preparados para partir então Já estamos preparados para partir Só fazer essa missão do Silvan E se mandar Olha lá Olha lá Vamos direto Como se não houvesse amanhã Olha aí Tem um pegado Prevenido para dar experiência 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 A mais Vamos lá, que eu estou com pressa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá ou para cá? Vamos lá. 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 Eita, eita Eita, que eu morri Tá complicado Vou lá, devagar Vou ter que enfrentar Eu não posso avançar Eu não posso avançar Eu não posso avançar Eu não posso avançar Quase Aí sim Eu não posso avançar 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 Não atrapalha, não. Agora sim, meu bem. Não. 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 Sim. Sim. Vamos lá Ué? Extrato de corrupção Aqui está outro Eu tenho o suficiente Vamos levar essa maldita para os Scribes A gente vai direto ali para o Para a tumba lá dos Sussurros Para a caverna Vamos chegar ali em geral Se a gente conseguir Aqui é rapidinho Já está grande Então Vou colocar mais E vou colocar menos Não vai fazer diferença Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sempre né? Sempre Dá para entender Vamos entrar aí E entregar o negócio para o cara E já era Bora lá, João Carrega Está aí ele I found your corruption samples Excellent I should warn you My analyses will take time So you should come back later Okay, I'll go then How are your analyses getting on? I still haven't finished This sort of thing takes time, you know Come back later All that time to analyze that disgusting fungus I can't believe it I'll be going now I'll be going now I'm going to go down here I'm going to sleep And now, it's finished or not? It's not going to sleep, man Greetings, mercenary What can I do for you? How are your analyses getting on? I still haven't finished This sort of thing takes time, you know Come back later All that time to analyze that disgusting Can I have a look at your stock? Está me tirando Greetings, mercenary What can I do for you? Já passou uns três dias, meu How are your analyses getting on? I still haven't finished This... All that I'll be going now I'll be going now I'll be going now I'll be going now Tamo junto Valeu E até o próximo episódio Tamo junto Um forte abraço Up to to the next one I still haven't finished For you I'll be going now So How are your analyses Up to the next one As you can see As you can see